Cadê minha operada? Tô arrumando as coisas. Doutora, eu vou me estressar. Eu vou ficar estranhíssimo. Você vai ser madrinha de bateria, é? Não. Você vai ser o quê? Ninguém sabe ainda. Eu não posso dizer não. Pode deixar no ar. Mas amanhã eu serei apresentada. Mas eu volto. Mas vou dizer uma coisa de você. Você sabe sambar. Sei. Você sabe sambar. Enquanto isso, você não vai ter problema. Não vou ter esse jeito. Contra esse jeito, pelo menos esse, você não vai ter não. Então, mas eu volto. É isso que eu ia dizer. Se você não voltar, eu vou ficar muito estranho. Eu vou ficar estranho. Estranho? De não responder. De não responder. Vou ficar piadinha no WhatsApp. Vou. Na internet não, né? Nunca. No WhatsApp, sim. No WhatsApp. Só tá piada. Vou, sabe, botar carinha, sei lá, de nojinho. Essas coisas. Já vou tudo perfil. Sim. Só pra você saber. Mas só vai amanhã, né? É. Mas eu sei o que fez, né? Já comprei meu bilhete, viu? Tudo bem? Comprou já. Comprou. Acredita, colega. Ah, o que tá fazendo aí? Eu quero, eu quero um caminhão. Meu Deus. Já comprei minha conta. Paga de baixar. Já comprou? Já comprei. Se você... Que olho verde. Obrigado. Bonito, olho. Gente. Se você ganhar, você vai querer vir pra Casa da Barra? Você prefere o caminhão de prêmios ou vir pra Casa da Barra? Eu prefiro vir os dois. Só pra você escolher. Mas se fosse você escolher. Casa da Barra. Não, mas sabe que tem 250 mil em prêmios. Casa da Barra vale mais que isso, meu filho. É maior que o problema que eu faço. Eu sou, né? É babá da Casa da Barra. Você, se você fosse escolher, você escolheria vir pra Casa da Barra ou 250 mil de prêmios? Casa da Barra. Passado. Mas, ao mesmo tempo, você pode vir e não acontecer nada. O povo não gostar. E aí? Seria... A gente pode entrar. A gente pode entrar. Hoje, não. Porque você é muito pequeno e tá rolando coisas que não pode que criança veio lá. A gente vem. Entendeu? É. Vocês, já participaram? Sem mentira. Ainda não. Tá participando. Não, não senti verdade, não. Do caminhão aqui? Sim, sim. Duvidam. Tá participando? Eu só participando. Vou ganhar. Se você vai escolher o caminhão de prêmios com 250 mil ou vir pra Casa da Barra? Pra Casa da Barra. Mentira. Com certeza. Mas por quê? Seria loucura isso. Porque eu amo dançar. E dançar no meu hobby. Então eu iria fazer a conquista da Barra. Mais 250 mil? Mas na Casa da Barra eu iria conquistar muito mais coisas. Eu tenho medo. Eeeeee! É, meu. Que atitude, hein? Eu fiquei tão feio nessa foto, sabia? Não tenho mais bonitinha, não, pra você me desenhar, não. Diga mais, diga mais. Essas coisas eu gosto de ouvir. Entendeu? Tudo bom, meninas? Sorriso bonito. Tudo certo. Você tirou aquele cabelão? Você ficou mais nova que a filha. Tô brincando. Tô brincando. Tudo bom, Paula? Tô pegando abuso de você. Eu não vou mentir. Amanhã eu vou embora. Quero não pegar abuso de você, que eu gosto de você. E você? Se você fosse escolher esse caminhão de prêmios que eu já vou mostrar. Fora onde tá? Ou 250 mil. 250 mil. É a casa da barra. É a verdade, garoto. E aí? Você escolheria o quê? Eu acho que é a barra. A casa da barra. A casa da barra. É o sonho de todo mundo, pô. É o sonho de todo mundo. 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 Não, diga um pouco mais. Tem que respeitar. Você é um cara. Por favor. Quem era Michael Jackson, né? Não, morra. Pô, disse que morreu. Pô, disse que morreu. Pô, disse que morreu. Pô, disse que morreu. Hein? Então você preferia o caminhão? É? Meu Deus. Deixa no meu salão o lucro. Eu preferia um dia na casa da barra. É sério? Eu preferia o videogame. Vai embora, vai, meu filho. Vamos, pelo amor de Deus. Não. Desse caminhão todo, você preferia o quê? Oi? O videogame. O videogame? Mas e a televisão? Você não queria, não? Precisa de televisão pra jogar o videogame. Você ia jogar o videogame na onde? Oxe, na minha casa já tem televisão. Ah, então só precisa do videogame? É. Ah. Só escolheria o videogame ali dentro? É mesmo? Não, eu ia escolher a JBL também. Os dois. Os dois? Mas é farreiro. Não, o JBL já mudou. Mas tem dinheiro lá também. Só quero. Já mudou. Mas você preferia o videogame ou entrar na casa da barra? Oxe, eu queria entrar aí. É mesmo? Por quê? Oxe, aí eu nunca entrei não, rapaz. Deixa eu entrar só hoje. Deixa eu passar hoje. Que medo. Deixa, deixa. Pare com isso, pare com isso. Pare com isso. Deixa, 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 deixa. Ele me prometeu que ia voltar pra escola. Ele tava aqui, rodeando aqui. O pessoal da barra conhece, né? Ele voltou pra escola porque às vezes ele mente. Não, não. Não. Então você mentiu pra mim? Perdeu. Eu ia dar o videogame pra ele, cara. Você ia dar? Eu ia dar. Como é a história? Ele amanheceu aqui. A gente mandou ele pra história, ele não foi. Eu fui. Eu fui. Você tava atrás de tomar, era vodka, seu mentirão. Tomar vodka? Mentira. Mentira, galera. E cadê os pais desse menino que eu só vejo ele só? Sim. Os pais, mãe, quem? Você mora com quem? Com o meu pai só. Só com o seu pai? Minha mãe tá lá em Penedro. É? Na minha cidade? Você tem irmãos? É? E aí, como é? Deve ser a família, né? Não sei. A gente tava passeando pela barra, aí ele tava passeando brincando de cachorro, sozinho. Mas eu gosto dele, eu gosto dele. Ele deu coxinha. Ele fez hoje, eu vou dormir na rua porque meu pai saiu. Oxe, não deixou a chave pra você dormir? Não. Não tem ninguém que... Cadê a Gorete, hein? Amanhã a gente vai lá na casa da Gorete, você vai lá. Vamos conversar com a Gorete. Vai ficar de olho em você aqui. É, é, é. É, é, é. É, é. Vai me entender, vai me entender. Você conhece? É o quê? Você conhece ele mesmo? Conheço. Galera, tá arranhando o escrever pra cá. Vai dar o videogame. Vai dar o videogame. Vai dar o videogame. Pega aí. Amigo, qual é o videogame que você quer? O que tem ali, é? É o que tá aí que eu passo o pix pra você, pode ser? Cadê? Acorda, seu vetinho. É o pudim. É o pudim, amigo. É o pudim. É o pudim. Vem cá, arrodei aí pra você pegar o seu videogame. Vai. É, eu vou perguntar agora a Gorete que mora aqui. Eu não vou criar porque eu não tenho um filho. Também tô doido. Eu vou perguntar... No meu tempo, Lorena, já lhe disse. No meu tempo. Até domingo você canta. Combinado? É, eu vou perguntar agora a Gorete que mora aqui. O quê? Eu entendi todas as músicas que o senhor mandou. De pagode? De pagode? De pagode. Eu pedi pra você preparar um show, Lorena. Você preparou o show? Preparou. Preparou o show? Foi um mês a gente preparando. Fazendo o que não podia. Oi. Sim. Diga aí. Mas vai ter banda? Não. A gente só trouxe um pendrive com payback pra ela. Que a gente não sabia como é que ia ser, né? Pagode, é? Não. Brega, pagode, forró. Foi aqui até rebolar. Nada, cara, Lorena. Não vai rebolar nada. Vai só cantar com a boca. Não, vai cantar agora não. Vamos botar ela pra cantar hoje ali pra gente, então, pra gente ver. Viu? Uma música. Se eu gostar, canta mais duas. Se eu gostar, vai pra cá. Cadê? Cadê? Eu não sei se você... Não sei, não. Merece, merece, merece. Ele merece. Peraí, calma. Eu vou... Eu não vou dar agora, não. Sabe por quê? Porque a gente não sabe como é... Como é que a história tem a história... Peraí, você vai dar. Você prometeu, você vai dar. A gente vai descobrir se é a história do seu pai, como é, o que você fazer. Se tem televisão pra botar, ou se tem que te dar o dinheiro, entendeu? Peraí. Vai ficar aqui e só você vai ganhar se você voltar pra escola. E aí... E aí eu vou... E aí eu vou perguntar... Eu vou perguntar a Gorete. Eu vou mandar a Gorete ficar de olho de você. Entendeu, Álvaro? E aí sim, seria um videogame. Não vou dar uma beijada, não. Tem umas coisinhas que meu filho faz e se é pronta ainda. Volto pra lá. Mas aqui... Bem rapidinho. Não pule, não. Não pule, não. Não pule. Porque isso aqui pode ser seu. Você tá se boicotando. Botando energia negativa, ruim. Porque, ah, eu não tenho chance mesmo. Eu já tava fracassando só de pensar. Não pule. Isso aqui vai ser seu. Ó. Essa churrasqueira gigante. Uma moto elétrica, certo? Tem mesa. Tem máquina de lavar. Tem panela. Tem JBL. Tem... Tudo, ó. Não tem cílios de cozinha. Tô com preguiça de falar. Porque já é seu mesmo. Ó. Liquidificador. Esse robô que você pode vender, que é caríssimo. Que varre o chão. Aí tem filtro. Tem airfryer. Tem... Como é o nome disso aqui? Armário. Uma cozinha completa. Uma cozinha completa. Tem geladeira. Tem micro-ondas ali em cima. Ó pra isso aqui, ó. A mesa. A mesa. Ó. Tem mesa. Aí tem fogão gigante. Aí aqui. Porque você vai começar a gravar vídeo, né? Que você vai vir pra casa da barra. Já vai ganhar o seu iPhone novo. Ó. Aí um iPhone. Aí pra ninguém ficar com raiva da sua casa. Aí tem... Dois, três, quatro, cinco iPhone. Tem pra família toda. Ó. E... Notebook, ó. De iPhone também. Tem Macbook. Tem... Macbook, ó. Aí tem Macbook. Que vai ser a coisa mais linda. Rico. Isso aqui é caríssimo. Certo? E principalmente, você ajuda a Pesta Lose, né, Pudim? Exatamente. São mais de duzentas organizações no Brasil inteiro. Atende mais de cento e trinta e cinco mil pessoas com deficiência. Além disso, eles auxiliam a família ainda. Isso. É muito importante. Parte dessa verba, você vê como eu podia ser muito mais escroto e fazer isso aí. Só eu, né? A gente botou a Pesta Lose. Então parte dessa verba vai pra eles também. Certo? Aí tem a Frigobar. Tem televisão gigante. Ó. Sessenta polegadas. Sessenta e cinco. Aí tem o rack, sei lá como que chama. Mais o dinheiro. Cento e dez mil reais em dinheiro, ó. Entendeu? Pra você, ó. Tá vendo aí? Tudo isso aqui pra você. Tem sofá. Tem... Como é o nome disso aqui? É... Roupeiro. Roupeiro. Dois ar-condicionado. Aí tem, ó. O videogame ali que é do menino. Certo? Mas vai ser seu, esse. Vou mandar comprar outro pra ele. Tem cama. Tem outra televisão. Tem uma moto aqui, ó. Tá vendo, ó. Outra moto. Meu Deus do céu. Olha pra isso. Aí vocês ficam aí fazendo o que? Vocês também gostam da... Xiii. Meu Deus. Pra quem? Eu quero o Pitu. Quer Pitu? Organiza. Manda a Pitu pra eles. Cachaça, coisinha. Pra eles, ó. Pitu. 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 Organiza. Vai mandar. Pitu. 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 Olhou. Tá aí. Eles pediram pra olhar a casa. Vai ligeiro, ligeiro. Vai. Que já vão sair. Ligeiro. Eles pediram pra olhar, seus seguidores. Vem pra lá de casa. Vem pra lá de casa. Vem pra casa. Sai da piscina. Vem. Olha lá. Vem dentro da casa pra olhar. Vem. Vem. Lá na casa. E aí, pequeno. Vamos lá ver a casa. Vem. Vem. Dá pra cair, filho. Não. Ei, ei. Preciso cair. Menino. Menino. Vem. Pega aí o outro. Pega aí o outro, Guilherme. Vem. Vem conhecer a casa. Olha. Vem. Vem, engenheiro. Rápido. Vai a casa. Como é bonito. Vem bater a foto dentro. Entra. Eles queriam. Entra. É. Tapete. Dá pros dois. Vai. Dá uma balançadinha aí. É. Não, só tem esse. Só tem esse. Tem mais balanços no lugar, né? Tem mais balanços. Tem esse. Só que o seu irmão tá. Olha lá que é brinquedo ali. É aqui, ó. Vem. Vem, irmão dele. Qual é o nome de vocês? Lorenzo Tenório Leão. Lorenzo e José Luiz Tenório Leão. É o quê, menino? Lorenzo o quê? Lorenzo Tenório Leão. Lorenzo Tenório Leão. Você mora aonde? Que fácil. Tá feliz? Por quê? Por quê? Escolha um pra você. Pra você levar? Pra mim? É. Quero esse mesmo. Qual? Esse mesmo? Aí, ó. Tem que ficar pequenininho. Tem que jogar esse mesmo. Não, é esse mesmo. Vamos embora. Cuida. Minha. Vai, enxerguei. Tá tudo bem. Vamos. É um tronco de uma árvore. Um tronco de uma árvore qualquer. Ó, vem escolher um brinquedo pra você. Vem. Escolher um brinquedo. Ali, ó. Vem. Cadê Lorenzo e José, seu amigo? Quem está de troca lá de baixo? Escolhe um pra você. Boa guitarra. Deixa eu escolher. Já escolhi o Lorenzo e o José Lorenzo. Escolhe. Esse eu ganhei agora. Acabei de ganhar da menina. Escolhe outro. Esse? Esse aí minha mãe gosta muito demais. Escolhe rápido. Esse é do meu pai. Porque quando ele é menino. O senhor tá filmando, né? Esse aqui. Esse aqui minha prima gosta muito. Esse aqui. Esse aqui minha irmãzinha. Que tá no céu e olha muito por ele. E aquele? Pega aquele, ó. Da cadecinha amarela. Deixa eu ver. Qual? Escolhe outro. Quer um livro? Quer um livro? Toma um livro. Quer um livro? Você... Quer um livro, não? Ó, Carlinhos. Pega aquele com a língua pra fora. É aquele dali. Meu pai tem um apreço. Ai, meu Deus. Ó, aqui, ó. Tome. Eu vi. Vamos, vamos pra casa. Tá lindo, vamos. Aí, coisa linda. Depois vocês voltam. Vamos. Vamos. Obrigada, Carlinhos. Valeu. Vamos pra casa. Depois vocês voltam. Vanessa... Desculpa, aqui é assim. Vanessa, eu menino passando. Vamos. Amanhã você vem de novo. Vai. Ah, a cabeça, a cabeça. Vague. Vem, Lorenzo José 2. Lorenzo. Tá, foi presente deles. Vem. Tchau. Vai ver lá, Guilherme. É a mão de Deus. Tchau. Tchau.